E olha só a treta que aconteceu no Ao Vivo, após a formação do Paredão. E ontem a treta aconteceu e a Globo chegou a filmar um pedacinho dessa treta que aconteceu. Após a formação do Paredão, a Lani chamou o Juninho pra conversar, pra eles conversarem ali sobre o flerte que ele havia dado nela na última festa que aconteceu. Só que ali durante a conversa, os dois se alteraram. A Lady chegou junto pra bater boca com o Juninho ali e defender a Lani. E o barraco foi formado. Veja só. Pra virar, me chamava a trocadilha e qualquer coisa de fora. Até porque eu acho que não tem necessidade nenhuma. Não, não tem necessidade nenhuma de eu chegar a esperar o ao vivo. Vocês estão bebendo demais. É você que vai falar comigo mesmo, a Lani na festa. É porque você vai esperar o ao vivo. Eu nem bebi, eu nem bebi na festa. Eu tô mal do meu estômago. Eu nem bebi na festa. Não é o problema. Isso não é o problema dela. Não é o problema dela.